Olha só que conto de fada Um pescador que pega peixe e outro que não pega nada Olha só que conto de fada Um pescador que pega peixe e outro que não pega nada Quando saio pra pescar Eu saio com muita fé Vou pra pescar uma traíra E pego do conaré Fico tão feliz que saio de lá Dançando axé Veja só que tristeza Parece até piada Eu saio pra pescaria E volto sem pegar nada Dessa vez não vai ter jeito Vou ter que comer salada Toda vez que vou pescar Pego um peixe diferente Isso me deixa alegre Por isso vivo contente Gosto do peixe fritinho Numa manteiga bem quente Um dia eu fui pescar E saí dando soco Achei que tinha pegado peixe Mas fui olhar, era um toco De tanta raiva esse dia Quase que eu fiquei louco Lá no lago onde eu vou Pego muito lombari Pego piada e piada e piada e também pego um mandi Parece até que os peixes ficam me esperando ali Nunca desisto de pescar Porque um dia dá certo Porque numa pescaria sempre tem peixe por perto Meu pensamento é assim Eu sempre penso certo Minha pescaria é boa Vou mostrar pra você Sempre levei para casa Um peixinho pra comer Se você não fica triste Eu dou um peixe pra você Olha só que conto de fado Um pescador que pega peixe E outro que não pega nada Olha só que conto de fado Um pescador que pega peixe E outro que não pega nada